Camarão Camarão Vem jogar barumpeira Vem aqui te conhecer Camarão Que faz aqui Camarão Que dá pra ver Camarão Que faz aqui Camarão Que dá pra ver Eu vim jogar barumpeira Vem aqui te conhecer Eu vim jogar barumpeira Vem aqui te conhecer Na roda da república Câmara pode jogar Na roda da república Câmara pode jogar Primeiro peça licença Que é pra não se machucar Primeiro peça licença Que é pra não se machucar Câmara que faz aqui Câmara que vem fazer Câmara que faz aqui Câmara que vem fazer Eu vim jogar na boeira Vim aqui te conhecer Eu vim jogar na boeira Vim aqui te conhecer O nome do mestre é Ananias Câmara vou lhe falar O nome do mestre é Ananias Câmara vou lhe falar Ele aprendeu na Bahia Eu espero que todos gostem, se agradem E agradecer a todos os amigos que participaram da roda, da loja E quem não participou, que venha participar também Tá bom? Axé a todos os capulinhos Muito obrigada Dtech O que você já já me encontrou Obrigado.